Eu disse que a Turin negócio aqui na Ceira de Turin está falando sobre outro produto de tecnologia, sobre o ESC, uma tecnologia que dá para mudar um brandinho ao mundo. Quem está fazendo pacote de dinheiro, se esquece de usar o banco de dados lá ou aqui. Exatamente. Boa tarde, Marcos. Fala um pouquinho para nós. Vamos lá. Boa tarde, pessoal que está aí desse lado aí, falar um pouquinho de tecnologia para vocês. É o seguinte, está aqui na Ugarte. Nós somos da Sim Premium. Trabalhamos com internet ilimitada para mais de 150 países e aqui no Brasil também. Então, esse é um mercado que está começando a crescer rapidamente e a gente tem certeza absoluta que todo cliente que viaja para fora ou o cliente que vem de fora para dentro, ele precisa do quê? De internet. E é o que a gente oferece para todas as operadoras, agências e para você que precisa também se conectar lá fora, como também se você estiver lá fora, vem para o Brasil e vai de Sim Premium, que é internet ilimitada e show de bola. Como é que funciona aqui no Brasil, pessoal, que quer usar dentro do Brasil todo? Qual é a qualidade do sinal? Como é que... Está uma dica do ESC, pessoal, que está me perguntando agora. Então, o ESC é uma tecnologia que, claro, ainda é um pouco restrita para os aparelhos, tá? Hoje, praticamente, os iPhones do modelo XR até o 15 já tem ESC. Samsung da linha S21 para cima também já tem ESC. Então, é uma tecnologia que não necessita mais de chip físico. Você vai lá, escaneia um QR Code, né? E aí, automaticamente, essa linha é instalada no seu aparelho, tá? Então, aqui no Brasil, nós temos o serviço também de ESC para você usar aqui em todo o território nacional. Utilizamos a TIM, né? Como operadora aqui para hospedar o nosso acesso à internet é acesso ilimitado. Você pode usar pelo período que você contratar o acesso à internet aí, sem nenhum tipo de restrição. Qual é o período? Nasceu quando essa operadora que está trabalhando? Quanto tempo nessa empresa? Quanto tempo? É. Eu estou na Sim Premium, já ia fazer dois anos de Sim Premium. É que o nosso mercado forte hoje é do cliente que vai do Brasil para o exterior. Mas a gente tem uma demanda também muito forte do cliente que está vindo do exterior, né? Vindo, né? De países do exterior aqui para o Brasil. Então, agora a gente vai começar também a implementar em vários parceiros receptivos aqui do Brasil esse tipo de tecnologia para ele poder comercializar e ganhar dinheiro. Eu digo aqui, é um produto para nós temos dentro de um aeroporto, dentro de um aeroneado, que muitas pessoas de marcas do aeroporto, no caso de qualquer aeroporto no Brasil. Não consegue a gente completar uma ligação, tem que buscar um S6. Ele tem que quando não encontra. Exatamente. É, o que acontece hoje é que o cliente que vem de fora, geralmente, o turista que vem de fora do Brasil para o Brasil, ele não consegue comprar um chip porque ele precisa de CPF, ele só tem passaporte. Então, a gente está aqui para quebrar essa barreira, para trazer essa conectividade para esse cliente, tá? E para ele poder aí ter liberdade desde o primeiro dia até o último dia com a internet para ele poder usar. Então, eu e o seu contato? Meu contato? Vou passar aqui o meu contato. O número que você disse? Pode passar o número? Pode. Eu vou te passar o número, quem tiver interesse, também conversa com o Marcelão, mas o meu número da Simprêmio é 11 98660054, é o WhatsApp. Manda um WhatsApp para mim, que a gente conversa aí também sobre tecnologia, passa valores, quem quiser fazer uma parceria bacana para esse cliente que está vindo, a gente conversa também e vamos de Simprêmio, que é garantia de conexão. Muito obrigado, até o próximo programa.